Bom, gente, eu quero começar a minha palavra para vocês fazendo uma reflexão aqui bem simples, mas muito objetiva. Por que Jesus veio ao mundo? Está claro isso? Jesus veio ao mundo para quê? Salvar do quê? Do pecado. O que mais? Da condenação só para isso? Levar o homem para Deus? Jesus veio para melhorar o mundo ou não? É só para a vida eterna ou é para esse mundo também? Para trazer vida em abundância. E como é que ele fez isso? Qual foi a parte dele? Morreu na cruz. Até aqui tudo bem? O que concernia ele, ele tinha que fazer alguma coisa que nós não podíamos fazer. E isso foi morrer na cruz, no nosso lugar. Mas, se Jesus tivesse simplesmente se atido à sua obra, ele teria morrido e a sua mensagem morreria na sua geração. O que que ele fez então? Ele preparou pessoas para propagarem essa mensagem. Tudo bem? Com 11 apóstolos, ele mudou a história. Faz 2 mil anos que ele está sendo falado em todo o mundo. Por causa de quem, gente? Por causa das pessoas. Então, na verdade, essa foi a grande sacada que Jesus teve. Que não bastava ele fazer algo. Ele tinha que fazer algo e tinha que deixar para aqueles que eram seus sucessores a consciência da sua responsabilidade. E vejam que 11 discípulos mudaram a história, gente. Eles derrubaram o Império Romano. Porque foi isso que aconteceu. A igreja foi crescendo, foi crescendo. No começo eles eram perseguidos, eram mortos. Os dois primeiros séculos foram séculos de muita morte e muita perseguição. Mas quanto mais matava aquele povo, mais eles se multiplicavam. A ponto de chegar na época de Constantino, que estava numa guerra com o Maxêncio, para ver quem ia ser o Imperador Romano. E ele falou, vou me juntar com esses cristãos, porque aí eu ganho. E até hoje existe uma controvérsia. De fato ele se converteu, não se converteu. O fato é que os cristãos derrubaram o Império Romano. E mudaram, não só a questão do Império Romano, mas formataram a visão de mundo em todo o Ocidente. Por causa de 11 pessoas. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui, nós também estamos vivendo num tempo muito difícil. E é óbvio que eu não quero aqui propor que os cristãos se alienem dessa questão. Está completamente errado. O cristão não está envolvido nas questões do seu tempo. Mas a minha preocupação, irmãos, é que os cristãos percam a visão de qual é o nosso maior chamado. O nosso maior chamado não é derrubar governo, levantar governo. Esse não é o nosso maior chamado. O nosso maior chamado é pregar o Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? É uma pena que os crentes passem 99% do seu tempo na internet para ficar falando mal de A ou de B, quando podia estar falando do Evangelho de Cristo. Quando podia estar pregando sobre Jesus. Porque essa é a nossa chamada, irmãos. Nossa chamada não é ficar aí, sabe, defendendo a OB. Esses camaradas vão tudo para o inferno. E a verdade é essa. Na presença de Deus, não tem choro e nem vela. Quem roubou vai dar conta. Se não for para os homens, vai dar para Deus. Agora, eu vejo uma paixão dos crentes na internet, WhatsApp o dia inteiro. Eu já nem respondo mais. Me enchi, sinceramente me enchi. Eu nunca vi paixão e nunca vi as pessoas falando de Jesus com essa paixão. Como estão falando para derrubar A ou B ou C ou D. Então, eu quero acordar vocês. O nosso chamado, antes de mais nada, é pregar o Evangelho de Cristo. Porque este é o nosso chamado e é a tarefa que Jesus deu para nós. Enquanto ele não vier, nós estamos aqui para isso. Amém? Eu quero falar para vocês de quatro exemplos que Jesus deu. Dois usando o ambiente agrícola e dois usando o ambiente eponômico. Mas nesses quatro exemplos, Jesus deixa claro o que ele espera de nós. O primeiro está lá na parábola da videira, né? João 15, de 1 a 5. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo... Olha para a pessoa do teu lado e diga, você é um ramo. Que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pôde o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar. Se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando uma coisa muito simples. Vocês existem em mim com uma finalidade. Dar frutos. E que fruto é esse, gente? Almas para Jesus. Almas para o reino. Ele é a videira. Ele diz, vocês vão continuar ligados a mim. Ainda que eu vá para o pai, vocês estarão ligados a mim. E ele deixa isso claro, porque o que ele quer enfocar é o seguinte. Não depende da tua capacidade. Depende de mim. Eu é que tenho a seiva. Se vocês, como ramos, estiverem ligados a mim, vocês vão dar frutos. Amém ou não? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que temos que estar em Jesus. E estar em Jesus não é simplesmente ontologicamente, espiritualmente. Estar em Jesus é estar ligado àquilo que ele pensa. Aquilo que ele nos ensina que é a verdade. Porque nós podemos estar em Jesus, confessando o seu nome e sendo salvos. Mas nos desviando completamente da sua visão, da verdade. O espírito de engano que atua hoje. Ele opera e muda a cabeça das pessoas. Afasta as pessoas do propósito de Jesus. Amém ou não? Então, queridos, Jesus está dizendo, olha, quem não dá o fruto, eu vou podar. Esse podar significa, literalmente, arrancar aquilo que não presta, para que seja jogado. E num último estágio, caso o ramo não produza fruto, ele vai ser lançado fora. Nós fomos chamados por Deus para dar frutos. Amém? Como é que a gente dá fruto? Isso aqui não é um chamado, porque Deus falou muito comigo. Filho, até me reuni com os discípulos essa semana, e falei sobre a gente se tornar uma equipe. A diferença de um grupo para uma equipe, é que o grupo, ele se junta por interesses comuns, mas a equipe, ela tem uma visão e tem um alvo. Qual é o alvo que a igreja Batista Palavra Viva precisa ter como igreja? Impactar a terra, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil, quanto tempo nós vamos ter de liberdade. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. O mundo está passando por abalos. A verdade é que hoje nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Sim ou não? Então usemos disso. O que Deus espera de nós, é simplesmente disponibilidade. Ele não está te pedindo para você ter tantos e tantos frutos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu quero que você entenda que você foi criado para isso. Então o meu desafio para você como igreja. Abra a sua célula. Faça essas semanas, sete semanas. Dê oportunidade para Deus fazer o que Ele quer fazer. É você que vai convidar a pessoa para ir fazer os sete semanas. Agora, quem vai fazer a obra de salvar as pessoas é o Espírito Santo. Eu até contei no discipulado que eu tive, que quando eu fui para a Coreia, eu fui participar de uma célula junto com a Valnice. Eu e a Valnice fomos separados para ir em uma célula dos coreanos, lá da igreja do Shô. Irmãos, era uma célula, devia ter umas 20 pessoas lá. A dona da casa leu o estudo inteiro. Tinha uma pessoa traduzindo para o inglês ali para a gente? Eu vou dizer uma coisa. Aqui nessa igreja, aquela mulher não dava aula nem para as criancinhas. Mas lá, ela estava com a casa dela aberta e naquele dia três pessoas se converteram. Então, talvez tenha gente aqui que fala assim, ah, mas eu não sou PHD ainda, não estou pronto para... Querido, você está pronto sim. Abre a tua boca, convite, fale do amor de Jesus, fale do que Jesus fez na tua vida, que você vai ver se Deus não vai te usar para as pessoas se converterem. Porque Deus, Ele precisa de pessoas disponíveis, amém ou não? Jesus deixou claro, sem mim nada podeis fazer. E comigo? Se sem Ele a gente não pode fazer nada, e com Ele? O que a gente pode fazer? Tudo. Tem alguma coisa que você não possa realizar se Jesus estiver com você? Se o Senhor estiver na tua causa? Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero desafiá-los. Essa igreja é uma igreja onde a sua visão é até que o mundo todo ouça. O Dallagnol, que é aquele procurador que está lançando as medidas contra a corrupção, eu tenho falado com ele. Ele é um cristão, é um homem de Deus. E ele me escreveu outro dia um negócio muito interessante, ele falou, pastor, quando eu fui na sua igreja, sabe que eu fiquei mais impactado? Eu falei, não. Ele falou, aquele slogan que está no fim da igreja, até que todo mundo ouça. Deus, esse é o nosso chamado. E eu quero desafiá-los a ter essa paixão pelas vidas que Jesus tem. Eu quero ver essa igreja apaixonada pelo principal. Que Deus está chacoalhando tudo, está. Deus está no controle, irmãos. O que vai acontecer, deixa para ele. Eu não estou dizendo que você não possa ter o seu posicionamento. O que eu tenho que te dizer é o seguinte, nós podemos até discordar nessa questão. Ninguém tem que crer do jeito que eu falei aqui, não. Nós vivemos numa nação democrática. Mas, se essas visões políticas nos impedem de ter comunhão, nos impedem de amarmos o nosso irmão só porque ele pensa diferente, e tem gente que muda de igreja por causa disso, eu falo, então, o diabo está vencendo. Porque a igreja está perdendo a sua consciência de chamado e se envolvendo naquilo que é secundário. Amém ou não? Eu nunca vi os crentes aqui da igreja tão animados para ir numa marcha para Jesus como vão para essa espaciada. Eu te falo que eu estou com ciúmes. Por Jesus, não é pela minha igreja, não. Eu me sinto enciumado quando eu vejo os crentes mais envolvidos com a coisa desse mundo que vai passar. do que aquilo que é eterno. Amém? O segundo exemplo agrícola que Jesus conta é a parábola do semeador. Está lá em Mateus 13, de 3 a 9. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu um solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a cem, sessenta e trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é o semeador aqui? Diga, eu sou um semeador. Esse é o teu ofício. Lançar a semente. Qual é a semente? A palavra. Nós semeamos no mundo. Aliás, nós somos semeadores de muitas coisas. Somos semeadores de amor. Somos semeadores de convicções, de ideologias. Não é isso? Nós semeamos na vida. Deus nos deu sementes para semear. Agora, Jesus está deixando claro quando o semeador saía semeando naquele tempo, no contexto daquele tempo o que que acontecia? Ele jogava a semente e a semente caía no solo e o mesmo solo podia ter diferenças. Alguns eram arenosos, rochosos outros tinham espinhos. A resposta disso não dependia do semeador. Hoje, você sabe que a aragem é diferente. Naquele tempo, quando acabava uma colheita eles jogavam fogo. Então, muitas vezes o espinho que estava fora torrava, mas o que estava embaixo da terra continuava. E mais uma vez, quando viesse a semeadura nem toda boa semente caía no solo fértil. O que Jesus nos está ensinando aqui mais uma vez? Qual é o nosso chamado, irmãos? Qual é o nosso chamado, irmãos? Pregar o evangelho. Uma igreja que não prega o evangelho não está fazendo a sua obra. não adianta nada a gente ficar aqui só com cânticos belos, dançarinas, danças e tal. Se não tiver na igreja a vocação, o drive, a vontade, a paixão de sair e semear a boa palavra. Porque essa boa palavra é a resposta para o mundo. Aonde a semente vai cair não nos compete. Às vezes a pessoa vai te rejeitar, às vezes a pessoa vai aparentemente gostar, se animar no começo e vai voltar atrás, mas algumas vão dar fruto para a eternidade. E é interessante porque quando ele usa os números, ele fala de frutificar a cem, a sessenta e a trinta. Você nunca fez essa pergunta? Por que Jesus não falou trinta, sessenta e cem? Porque o objetivo é sempre o maior para o menor. O que Deus espera da gente é o melhor. o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dinheiro. Sabe, vocês são pessoas do primeiro time, senão nem estariam aqui. Talvez tenhamos aqui, quantas pessoas tem aqui hoje? Duzentas? Talvez isso. Tem mais de quatro mil nessa igreja. Então vocês vejam como a maioria está aqui só assim, olha. as pessoas não entendem. Elas acham que a igreja é para o benefício delas. Deus não quer que você seja só por teu benefício, Deus quer que você seja por benefício do outro. Um povo que entende esse chamado, se você entender que a palavra que você recebeu é a palavra do mesmo Deus eterno que criou o universo pela palavra. Nessa palavra a Bíblia diz que tem poder para a vida e para a morte, querido. Você tem a palavra e quando você lança ela é poderosa para transformar a vida do indivíduo, a vida da sua família, a vida da cidade e da sociedade. Amém ou não? Há nesta palavra poder de transformação, irmãos. Agora, Jesus depende de nós. Ele depende que eu seja capaz de dizer eu vou lançar a palavra. Então, não pode haver na nossa vida o arrefecer dessa vontade de transformar o mundo. Amém? O semeador somos nós. A semente é a palavra. O terreno é o coração das pessoas. Não importa como elas vão reagir. Deus jamais vai te cobrar pelo resultado. Deus vai te cobrar sim pela tua atitude, pela tua obediência. Amém? Em Romanos 10, de 13 a 15, a Bíblia diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo fala, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo está falando daquele indivíduo que sai de um lugar para o outro. Para isso. Sabe uma coisa que eu tenho ficado muito feliz nessa igreja? A juventude está sim de jovens aqui que querem ser pastores, missionários. Está lotado. Gente querendo abandonar tudo para fazer a obra de Deus. Queridos, isso é uma evidência de que Deus está operando nessa igreja. Nem todos serão pastores de tempo integral, mas se eles mantiverem esse desejo, não importa qual seja a profissão que Deus os dirija, eles serão os propagadores. Amém? E a Bíblia diz que os pés deles são formosos, ou seja, a sua vida vai ser marcada pela bênção de Deus, pela retidão, por uma vida ilibada, por uma vida transformada. Amém, irmãos? quando eu comecei essa igreja, o pastor Silas me chamou, meu primeiro teste lá na igreja de Perdias é assim, olha, você, ele me chamou, ele falou, você vai começar um trabalho com os filhos de diáconos que são os piores aqui da igreja. São aqueles que dão trabalho, eles não entram no culto, eles ficam lá fora, muitas vezes fumando maconha. Eu comecei essa igreja primeiro, lá, com esses jovens. Na nossa igreja, eu agradeço a Deus porque os filhos dos crentes aqui são mais crentes que os pais. É verdade. Eu vejo isso na minha própria filha. Quantas vezes a minha filha me chamou atenção porque achou que eu estava sendo brando demais do que eu tinha que ser mais firme. eu nunca tive problema de chegar com a minha filha e dizer você não pode isso. Às vezes eu tenho que chegar para lá e dizer não filha, seja mais tranquilo, não seja tão radical. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Em nome de Jesus eu quero declarar um fogo de Deus na tua vida, na tua história, na tua célula. Você vai botar a mão na cabeça das pessoas, elas vão ser transformadas porque o poder de Deus vai estar na tua vida. Agora, o que Deus espera de você é, pai, eu estou disponível. Estou cansado, trabalhei a semana inteira, estou vivendo problemas, mas eu estou disponível. Amém, irmãos? Porque Deus não chama gente desocupada, não. Ele chama gente muito ocupada para fazer a sua obra. E agora eu quero dar dois exemplos econômicos. O primeiro deles é a parábola dos talentos. que está lá em Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e desconfiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. O que receber a cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que receberá dois ganhou outros dois. Mas o que receberá um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximando-se do que receberá cinco talentos se entregou outros cinco dizendo Senhor confiaste-me cinco talentos eis aqui os outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que receberá dois talentos disse-lhe dois talentos me confiaste aqui tem outros dois que ganhei disse-lhe o senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que receberá um talento disse-lhe sabendo que és homem severo que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu respondeu-lhe porém o senhor servo mal e negligente sabias que ceifo onde não semeei e a junto onde não espalhei cumpria portanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros que é meu tirar-lhe pois o talento e dá-lhe ao que tem dez porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância mas o que não tem até o que tem lhe será tirado e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes quem é o homem que se ausentou Jesus foi para a glória e deixou nas nossas mãos talentos todos recebem iguais ou não por que não Deus dá de acordo com o propósito e a capacidade de cada um nem todo mundo recebe os mesmos talentos mas todos recebem a figura aqui é econômica tá é mais ou menos como se o homem estivesse deixando o dinheiro dele para que os mordonos aplicassem o que tinha cinco trabalhou o dinheiro e devolveu dez o que tinha dois trabalhou o dinheiro e devolveu quatro e o que tinha um a desculpa dele foi jogar a culpa no senhor o senhor é severo o senhor é duro o senhor colhe onde não semeia é injusto fiquei com medo enterrei e aí ele fala escuta você devia ter pelo menos dado para o banqueiro porque pelo menos o júri eu ia ter eu ia empatar com o que eu tenho pelo menos você enterrou como você enterrou o que eu te dei eu vou tomar o que você tem e ainda diz mais vai ser lanchado no fogo algumas observações aqui Deus espera resultado da gente ou não? quem aqui trabalha em alguma empresa que trabalha com metas? teu chefe quer que você tenha metas ou não? quem é vendedor por exemplo tem meta para vender hoje tem muita gente sendo mandada embora eles mandam embora quem? quem não cumpre a mãe é a meta meta de performance é assim na vida inteira se você se casa e promete para tua mulher e não cumpre a meta o que que acontece? vou revoar sim ou não? todos nós temos expectativas uns dos outros e o mais importante Deus tem expectativa de você e de mim ele nos deu dons e talentos querido no dia que a gente tiver na presença de Deus não vai ter choro viu? não vai chegar lá e dizer não Deus eu não pude eu não tinha condição eu estava vivendo um problema emocional grave eu estava vivendo um problema financeiro o que Deus está dizendo para você é o contrário eu sou Deus que dá e quem trabalha o que eu dou eu dou mais tem muita gente correndo atrás do vento se preocupando com essa vida aqui em ganhar mais dinheiro em fazer coisas só para essa vida aqui e nada para Deus aí fica pedindo para Deus para dar as coisas para ele querido você se você for chamar isso é uma coisa que você precisa entender eu hoje o conceito até de lideranças o pessoal de Willow Creek lá em como é que chama escreveu lá uma igreja com propósito como é que ele chama o Rick Warren ele fala uma coisa muito simples ele fala eu não formo a minha equipe de gente de fora minha equipe é de gente que vem de dentro porque o primeiro tem que reconhecer para depois eu elevar eu faço assim também uma pessoa não vai chegar a ocupar nenhum cargo junto de mim se não passar por anos de observação de fidelidade de comprometimento quando eu confio eu começo a dar e sabem aqueles que estão comigo que eu quando eu entrego eu delego eu mesmo eu acredito eu não fico lá vendo se o camarada está fazendo isso não eu tenho certeza que ele está fazendo porque ele já passou por essa por essa prova Deus é assim ele dá e ele conhece todas as coisas agora ele espera de nós trabalho trabalho e o que o senhor está falando conosco hoje queridos nós estamos vivendo numa crise mundial esse é o melhor terreno para se pregar o evangelho olha historicamente a Europa não existe Deus lá ninguém fala em Deus lá por quê? porque cresceu muito poderosamente economicamente as pessoas para que Deus? aqui no Brasil não aqui o povo está em crise está ficando desempregado agora é a melhor oportunidade para você falar do amor de Jesus porque diante de uma necessidade que o indivíduo sabe que tem ele entrega a vida e Deus trabalha naquela necessidade que ele não sabe que ele tem amém? então quero desafiar vocês usem os talentos que Deus tem na tua vida quantos aqui já reconheceram o dom espiritual que Deus tem na tua vida? essa é uma coisa importante se você não sabe qual o dom que Deus te deu como é que você vai trabalhar esse dom? agora como é que você trabalha esse dom? se o teu dom é para tocar invista se torne um músico melhor se torne um adorador melhor ouça o que Deus está fazendo no mundo traga músicas novas aprenda com a visão que Deus está fazendo fora daqui se o teu dom é de curar enfermos vai botar a mão sobre as pessoas e vai orar por elas e na oração quando elas forem curadas você vai falar de Jesus para que elas sejam libertas e sejam salvas também se o teu dom é de ensino estude faça cursos pregue abra células não importa qual seja o teu dom trabalhe para o reino para fazer o que? qual é o objetivo final? levar pessoas para Jesus Cristo amém? não importa o teu trabalho é a tua profissão e eu te digo mais esta figura que é uma figura de economia eu creio que Deus está falando aqui que aquele que se envolve no seu reino ele vai prover na sua necessidade também porque o texto que fala o que enterrou ficou com menos e foi tirado tudo o que não enterrou mas trabalhou Deus deu mais e eu quero dizer para vocês que o último texto que eu vou citar que também envolve a área econômica a área governamental me dá respaldo para dizer isso que é Mateus 6 de 31 a 34 portanto não vos inquieteis olha para a pessoa teu lado e diga assim não fique inquieto dizendo que comeremos que beberemos quantos tem essa preocupação aqui com o futuro ou com que nos vestiremos qual é o contexto aqui não é financeiro gente Jesus está dizendo mas por que vocês estão preocupados não é para ficar preocupado com isso ele diz assim porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas diga para a pessoa do teu lado Deus sabe do que você precisa sabe aquela conta que você não tem para pagar Deus vai prover meu irmão você pode até passar pela dificuldade porque a dificuldade ela nos ensina ela nos treina ela nos abençoa eu já aprendi uma coisa eu não vivi tanto mas nos 54 anos de vida eu aprendi uma coisa a gente só cresce só muda de patamar na luta a benção a vitória não te ensina nada zero de ensinamento o próprio Senhor Jesus a Bíblia diz que foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu então se você estiver passando por alguma tribulação até luta financeira não fique pensando que Deus não te ama e não se importa não é que ele tem uma coisa tão grande para você que você não pode estar nesse patamar que você está você tem que estar no patamar mais alto você tem que estar no patamar maior mas ele te supre Jesus está dizendo esse tipo de preocupação é coisa para gentil para pagão para quem não conhece a Deus o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas e aí vem a palavra dele buscai pois em primeiro lugar o que? o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas queridos isso é uma promessa explícita de Jesus não tem rodeios aqui se o primeiro lugar na tua vida se a tua prioridade foi o reino de Deus e quando se fala do reino de Deus você está falando o que? de trazer a palavra de Deus que é a sua lei para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor aí então a Bíblia diz todas as outras coisas que coisa que ele está falando? daquelas lá comida roupa lugar de morar todas essas coisas serão o que? acrescentadas Jesus está dizendo olha gente a bênção de vocês está lá no céu também mas eu vou me importar com vocês aqui na terra também porque serve o meu que coloca a minha vida em primeiro lugar o meu reino em primeiro lugar não vai ficar vivendo dessas necessidades porque eu mesmo vou supri-las amém ou não? quem é o nosso chefe é Deus quem paga a nossa conta é Deus então querido o que Deus espera de nós é que o nosso coração a nossa inquietação esteja nas coisas dele quando eu falo para vocês que eu fico enciumado eu fico mesmo eu fico mesmo porque eu vejo como é difícil você trazer os crentes para uma coisa que seja para Deus quando você faz uma reunião que fala vamos orar pelas bênçãos da igreja lota sete dias mas se você chama a igreja venha porque nós vamos pensar no trabalho da obra o que nós vamos fazer para ganhar as pessoas as pessoas não querem vir tem preguiça dão desculpas porque não colocam Deus em primeiro lugar agradeço a Deus por esse grupo aqui um sábado de manhã vocês podiam estar curtindo o sol bonito que está aí vocês estão aqui o que eu quero que vocês entendam é que Jesus está voltando irmãos pode ser que não seja nessa geração mas eu creio que vai ser nessa geração porque já está cumprindo tudo eu quero ser encontrado quando Jesus vier pregando o evangelho o evangelho a palavra de Deus defendendo a fé esse mundo está abandonando a fé está abandonando tudo aquilo que é a verdade de Deus querido tem duas coisas que o crente não pode abrir mão você sabe qual é a arma mais poderosa do mundo você sabe qual é a arma mais poderosa do mundo a verdade o Eastern Church falou isso ninguém pode contra a verdade a verdade a verdade vai para ele falecer meus irmãos mas vocês sabem qual é a ética mais poderosa do mundo é o amor essas duas coisas são armas do crente amor a Deus em primeiro lugar e ao meu próximo como a mim mesmo se nós vivemos se nós vivemos isso e defendemos a verdade por isso que eu digo para vocês não perca o seu tempo defendendo o azul ou vermelho defenda o evangelho de Cristo não perca o seu tempo a nossa bandeira é Cristo amém Deus vai fazer a obra nós estamos orando para que venha justiça no Brasil Deus vai fazer agora não deixa a tua agenda de pregar o evangelho de lado para você ficar batendo boca nessas coisas que muitas delas vão separar os irmãos e é isso que o diabo quer amém eu quero pedir pode falar então vem no microfone aqui eu não podia passar de falar isso porque hoje é um dia muito importante para mim é um dia que eu estou conseguindo obedecer tudo isso que o apóstolo está falando há uns 10 anos ou 20 anos 15 eu estava recebendo de Deus uma coisa que todos nós todos nós almejamos eu estava terminando de decorar uma casa que não era normal era uma mansão e quando eu estava terminando eu falei Deus eu estou tão agradecida o que eu posso fazer para te agradar e ele falou ama o meu povo mas o meu coração era muito egoísta estava voltado muito para as coisas do mundo para as festas para a casa mais bonita para os tapetes persas lustres e tudo mais e eu me preocupava sempre com isso porque não foi ninguém que falou foi Deus que falou dentro do meu ouvido ama o meu povo então eu ia orar por todas as minhas necessidades por tudo que era meu 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 e eu orava Deus faz alguma coisa eu preciso amar o teu povo mas eu conseguia amar a mim os meus filhos a minha mãe e tudo que era meu mas um dia eu li um versículo que pode ser a chave para muitas pessoas eu não sou muito boa de guardar o texto no lugar mas esse eu não esqueci em Filipenses 2.13 que fala assim que Deus ele muda o nosso querer e ajuda o nosso efetuar então eu comecei a orar eu quero querer eu quero querer porque eu não queria mas eu queria querer eu quero querer amar o teu povo é demais isso, não é? eu quero amar o teu povo bom, passaram-se os anos aquela mansão maravilhosa que eu desci aquela escada tremenda tudo de mármore trapete e eu estava sozinha e muito infeliz chegou um tempo que eu falava eu quero morrer eu quero morrer e aí Deus me tirou daquele lugar que estava lá e eu vim parar aqui nessa igreja por uma oportunidade de trazer uma vida para Jesus e o meu coração mudou porque quando eu vejo as pessoas aqui todo domingo toda quarta enchendo essa frente de pessoas que querem aceitar Jesus as pessoas que estão ao meu redor podem perceber que eu estou sempre chorando mas chorando de alegria e de clamor Deus faz uma obra no coração dessas pessoas que elas se convertam de verdade e outra coisa existe um brilho no olho de quem ama Jesus e na aparência que as pessoas chegam até você não por causa do que você tem por fora mas por causa do que você tem por dentro porque tem um texto na Bíblia que fala que a criatura geme para ver Cristo manifestado em você e é o que acontece então é no caixa do supermercado é na rua em qualquer lugar mais absurdo no restaurante uma senhora pegou na minha mão falou como que eu faço para aceitar Jesus então se você não tem esse amor no coração pelo povo de Deus não pelos seus filhos não pelos seus parentes por isso que é natural ter então começa a clamar eu quero querer eu quero querer Glória a Deus eu gostaria de orar agora por todas as pessoas que vão fazer as sete semanas eu queria pedir que você venha aqui à frente nós vamos orar pela sua vida nós vamos suplicar a Deus para que Deus na sua misericórdia possa ungir a nossa vida eu vou chamar os pastores que vêm aqui porque eu gostaria de que todo mundo recebesse essa unção viu gente a gente vai quem for recebendo a unção por favor vai os pastores não, mas acho que é melhor os pastores ficarem aqui para ungir mesmo aí você vai recebendo a unção e já vai sentando levante a mão para o céu Senhor nosso Deus aqui está o teu povo Senhor Senhor nós temos a consciência nós não temos a capacidade de convencer as pessoas mas se o Senhor estiver usando a nossa vida Senhor as pessoas vão se converter Senhor as pessoas estão vivendo debaixo de cadeias cadeias do inferno emocionais espirituais ideológicas o espírito do engano Senhor da mentira que opera neste mundo Senhor é muito poderoso e nós queremos orar agora Pai para que a tua unção esteja sobre cada um de nós Pai para sermos instrumentos de libertação eis-nos aqui Senhor nós queremos obedecer Senhor queremos estar ligados à videira para que a tua unção venha sobre nós Senhor em nome de Jesus Senhor eu quero declarar o teu poder e a tua unção eu profetizo a tua unção sobre essas vidas para amarrar os demônios para discernir os espíritos para curar os enfermos Senhor os enfermos de alma e de corpo meu Deus Senhor manda as ovelhas manda as ovelhas manda aqueles que hão de se salvar manda Senhor para que estes aqui Senhor que humildemente estão se colocando à sua disposição tenham alegria Senhor de ver vidas transformadas nesse tempo nessas sete semanas em nome de Jesus Senhor proteja-os guarda-os cuida das suas finanças cuida Senhor daquilo que eles têm Senhor eles estarão colocando a sua vida e colocando o teu reino em primeiro lugar meu Deus por isso eu te peço neste tempo acrescenta aquilo que lhes falta abre aquela porta que está fechada Pai mas que acima de tudo Senhor eles tenham alegria meu Deus alegria de fazer parte da sua semeadura da implantação do teu reino vem o teu reino Senhor vem a tua justiça sobre a nossa terra sobre as nossas casas como no céu Senhor que o seu reino é adorado que haja Senhor a tua manifestação na vida desse povo aqui Senhor Senhor traz um avivamento para essa igreja Senhor traz um avivamento Senhor Senhor transforma usa as nossas vidas Senhor para impactar o povo que vem aqui Senhor tira Senhor não permita que essa igreja seja uma igreja de moda meu Deus não permita que as pessoas que entrem aqui se sintam confortáveis em não fazer nada meu Deus mas que cada um de nós se sinta desafiado a partilhar do teu nome do teu reino falando da tua salvação em nome de Jesus o Tiago não é o Tiago o Tiago o Tiago vem aqui Aences